E aí, gente, eu sou o Conter, e bem-vindos a mais um vídeo de The Sims 4. Estamos aqui... Onde a gente parou? No meio do mato. Tá chovendo. Tem bolo em todo lugar. O bolo vai ficar. Sem condições. Eu vou só sumir com essa mesa, porque ela não deve existir. Eu posso usar xix pra sumir com os bolos do aniversário, né? Porque, assim, aqui no meio do mato a gente tá voltando pra casa, tá? Acabou as férias. Eu tenho que vir pelo celular pra acabar com as férias e encerrar. Vamos pra casa dormir, né, gente? Que aqui, olha aqui, não tem nem barraca pra todo mundo, entendeu? A gente só veio aqui pro meio do mato, pelo aniversário. Casa. Nossos Sims estão de volta. A gente não tem que perder tempo hoje falando de notícias de The Sims, porque não tem nenhuma, entendeu? Esse jogo tá morto. Mas, Altair, como é estar em casa agora que tu não é mais uma criança? Que loucura, hein? Bom, vamos lá. Nós temos uma coisa, além do Altair. A gente já viu tudo novo do Altair, mas a gente não viu o quarto dele, que eu precisava reformar, porque... Na verdade, ele podia dormir no quarto de criança, né? A cama não é, tipo, a mesma. Mas não seria bom. Então, vamos entrar aqui no quarto do Altair. A gente já nota o seguinte. Sim, tem luzes conceituais aqui, uma parte mais azul do que a outra. Mas, tipo, eu tentei manter mais ou menos o mesmo lugar, porque, sinceramente, eu gosto... Eu gosto como o quarto dele tava em questão de estrutura, tipo, de cama. Eu acho que ele teria um bliche, sabe? Eu só consigo ver. Faz sentido pra mim. Mas, pra não estar notando... Sim, eu usei os itens, tipo, gamer, que tinha, que é novo. Eu não acho necessariamente, tipo assim, ele é muito gamer, mas acho que ele deve... Ele olha pra isso aqui e acha... Nossa, muito bonito. O LED, RGB. E ele comprou, entendeu? A estética. Essa espada aqui no fundo, inclusive, era da Misty. Ela ganhou num dos trabalhos e eu pensei... Ele combina com a estética, pega. Tem esses cartazes aqui na parede também. Inclusive, isso aqui é muito, tipo, satanista. Não acredito que isso tá no jogo, eu adorei. E eu não acho nem que o Altair exatamente é desse tipo de pessoa, mas acho que ele, tipo assim... Pelo impacto da pessoa entrar e dizer, meu Deus, que isso? É só por isso que ele tem isso na parede. Ele não tem armário. Eu sinto que o Altair não é uma pessoa muito organizada. Ele não tem um armário, ele tem só cabide, umas caixas e as coisas dele da escola jogadas no chão. E essa mão aqui, inclusive, é do pacote. Tipo, tem até uma interação específica lá daquela coleção de objetos... Como é que é o nome? Paranormal é o nome? Aquela lá de fantasma. Eu gosto de pensar que isso aqui foi presente do David, tá? Porque o David e o Blake jogaram aquela coleção e ele deu pro Altair, tipo... Toma aí uma mão que tem movimento com fantasma. O David devia ter mais presente pra ele, né? O David devia ter uns cristal pra decorar aqui e tem espaço ainda. Então, é. O quarto dele é um pouco mais escuro. Pra olhar, ele é mais escuro que o da Laurel. Mas eu juro que ele não é gótico, tá? É só estética. Não dá pra gente ter mais um gótico, entendeu? Esse post já foi pego. Inclusive, eu vou mandar ele subir aqui pra ir no banheiro. Ai, tá quebrado o vaso. Claro que sim. A gente arruma isso aqui rapidinho. Pronto, pode subir pra ir no banheiro. E aproveita a tua cama. Pra ser sincero, não é a mesma cama que ele tinha antes, mas é quase. Eu fui ver, os beliches na verdade não tem nenhuma qualidade muito alta, né? Tipo, todos meio que... Nenhum tem tipo, ai, sobe a energia nível 10. Não. Se tu for dormir no beliche, tu vai demorar um pouquinho pra passar o sono. Vai, estreia a cama. Estreia o pijama também, né? Primeira vez que ele tá usando as pijamas. E ele vai dormir no beliche, porque eu totalmente acredito que ele teria um. Foi. Inclusive, eu tenho que botar de novo luzes automáticas, Porque eu deixei tudo ligado no quarto dele. Pra gente poder ver. A espada, a mesa, a cadeira, continua brilhando, entendeu? Isso aqui, ainda bem que ele não deve ter problema pra dormir com umas luzes, né? Bom, o quarto dele tem uma janela gigante, então... Ele provavelmente acorda, tipo, quando o sol nasce. Ele não pode ter problema com luz. As adolescentes podiam dormir, né? Bom. O Peter limpando o chão, tipo, manualmente, sendo que ele tem magia. Olha. Por favor, né? Bom, o Peter, a última foto a dormir, ele já tá indo. Vamos lá. Você pode nem estar pensando que esse episódio vai ser Sobrotair? Na verdade, não. Porque o título deixa claro que não é. Por que que não vai Sobrotair, sendo que acabou de virar adolescente? Porque, gente, assim... Que nem as gêmeas. A gente começou a jogar com elas de verdade. Tipo, bem quando lançou a expansão de escola. Então, deu o timing certinho. Só que ele não vai pra escola hoje. Primeiro dia... Ele não vai agora, entendeu? Ele vai ficar em casa. E vai passar todo fim de semana, coitado. Eu queria meio que o primeiro episódio dele fosse o primeiro dia dele na escola, entendeu? Acho que faz sentido. Então, hoje não vai ser. Hoje ele vai continuar só existindo, mais um pouco. Mas não tem problema, porque hoje... Nós temos coisas pra fazer com a Laurel e com a Iris. As duas, entendeu? Em conjunto. Aula em uma hora. Ai, meu Deus. O jogo avisa uma hora antes, mas às vezes uma hora é muito pouco tempo, entendeu? Na vida real não é muito tempo, mas no jogo é. Acordem. Peter, tu vai acordar só pra te usar magia, pra Iris não ter que tomar banho. Tua função nessa família hoje em dia é usar magia, entendeu? Vai. A Iris, depois desse feitiço, ela tá bem. Ela pode ir no banheiro se ela quiser. Até ele tá acordando junto por solidariedade, né? Porque tu não tem pra escola hoje. Primeiro dia que ele é adolescente, o que ele quer fazer? Pegar peça, sair de fininho. É engraçado que essa aspiração precisa que ele saia pra uma janela de fininho. Isso nunca vai acontecer, porque ele não tem uma janela dessa. Eu vou ter que construir uma só pra ele poder cumprir a aspiração. E aí eu tirar. Ah, pera. Ele pode adicionar as pessoas no coelho social, né? Vai, ele vai adicionar a Laurel e a Iris. Ele nem vai postar nada. Ele não conhece ninguém. O David. Por enquanto só isso. Essas são as prioridades. Bom, o Teiro hoje vai ter o dia inteiro pra fazer o caos que tu quiser aí em casa. Enquanto tu espera o teu momento, o que tem que fazer? Assistir comédia. A gente vai observando o Teiro na autonomia, assim. O que ele faz quando eu não tô controlando ele? É isso. Ele tá dentro do personagem. É isso. Se ele quiser ser igual ao David quando crescer, ele vai ter que fazer igual ao David e, tipo, agindo o personagem o tempo todo sem nenhum andar. O David faz isso. Ele simplesmente não precisa nem controlar ele. Ele sempre age do jeito que ele precisa agir. Vamos lá, o Teiro coopera comigo. Isso tem que ser um exemplo de sim. Mas tá. A gente vai com a Iris e a Laurel. Tamo aqui. Eu adoro que eu venho pra escola mesmo que eu não... Na verdade, eu quero fazer um treinamento de ver com a escola. É só o lugar que elas estão. Na verdade, eu quero que a Iris e a Laurel sentem um momento. Onde? Aqui. Aqui na vitória tem o problema que as pessoas podem sentar do lado delas e vai ficar meio chato. É só as duas. As duas estão tensas. O dia hoje vai ser bom. Mas tem uma boa. Vocês podem... Ó, descarreguem a tensão uma na outra. Vai. O jogo cancelou. Por que o jogo não funciona? Tem que reclamar de problemas. Funciona? Uma interação alguma, por favor? Obrigado. Vai, reclamem da vida. Justo. A Iris resolveu. Ela tá feliz agora. A Laurel não. Injusto. Mas bom, o que eu quero fazer? Hoje. O que elas estão conversando? Nós temos uma situação que é um problema. A Laurel fez aquele estragem dela lá. Ela não consegue vender isso aqui. Porque as pessoas não querem comprar dela. Porque as pessoas acham a Laurel babaca. Só porque ela tacou fogo na Asha. Desgraçada, ela tá aqui. Ela tá com fogo de novo, se duvidar. Demônio. Então a Laurel tá puta com todo mundo, na verdade. Só que a Iris também tem um problema. Ela precisa ganhar aquela verdade de empreendedorismo. E os trabalhos avulsos funcionam. Mas a gente viu que um funcionou, deu ponto. O outro não deu experiência. E aí a gente fica tipo, ah, que merda. Funciona, mas não é exatamente a melhor forma. E a gente até viu que o Peter ganhou essa habilidade. Porque ele tava tocando um instrumento. E é como, tipo assim, as pessoas tão vendo ele tocar. Então ele tá ganhando habilidade. Ele ganhou gorjeta e tudo. A Iris não sabe tocar nenhum instrumento. E a questão é, a Iris é bem popular. Ela quer pra influencer. Então, a ideia. Olha o golpe. E se a Iris vendesse a roupa que a Laurel fez? Ninguém ia saber que ia dar a Laurel. Então... E a Iris ia conseguir ganhar habilidade por vender. Né? E ia provar hipocrisia de todo mundo. Porque, ah, então se é da Iris, vocês compram. Então eu pensei em dar de presente pra Iris a roupa que a Laurel tinha feito. Toma. Ash sai, desgraçada. Tu não tá vendo nada. Na teoria, isso vem pro inventário da Iris. E aí, a Iris pode vender no Trend. E aqui, a inspiração dela, especificamente, pede pra registrar 100 visuais no Trend. E o negócio é que ela não tem nada a ver com moda. Como é que ela vai fazer isso se ela não tem visuais? Ela não curte esse negócio? Porém, percebam. Uma pessoa faz a roupa, a outra faz o marketing. Agora, roupa parecidas por 100 Simons. Eu acredito que a gente pode vender por 200. Vai, eu acredito. Vai, Iris. Coloca a venda. É o esquema aqui, ó. Foi? Pera, foi? Tá a venda. Agora, nós aguardamos. Iris, tu não pode postar, tipo, compra minhas coisas. Não dá, né? Porque esse jogo é incrivelmente limitado. Que pena. Não dá. Mas tá feito o esquema. Na teoria, é pra ela ganhar, eu acho, a habilidade de empreendedorismo por vender esse tipo de coisa. Se ela não ganhar, ela devia, tá? E aí, a Laura pode continuar odiando as pessoas. Porque, por exemplo, sabe o que eu notei? Ela tem um desejo de especificamente se tornar inimiga do Flávio. Esse pau no cu aqui, ó. Ela não precisa ter medo da reputação dela ficar ruim, porque ninguém liga. Não vai fazer consequência se a Iris vender pra ela. Vai lá, caçoar. Xingar ele. Tu quer? Ele tá do lado da Ashe. Ele merece sofrer. Ai, a Laura. Salvo pelo sinal. É logo continuar triste dos sonhos não realizados. As duas tão uma dentro da outra. Ai, que jogo desgraçado. Nada funciona. Tudo... Ai, olha. É uma palhaçada esse jogo aqui. Eu não... É nem reiniciar o Sims funciona. Gente, saiam... Elas tão dentro uma da outra. Elas vão sair e sair. Anda, sai isso. Fazer prova. Fazer prova. Eu totalmente esqueci o horário de prova, inclusive. Vão. Será que a Laura vai mal por ela? Tá triste. Desmotivada. Ela senta do lado de outra pessoa que ela odeia. Ai, meu Deus. Bom, sinceramente. Tá difícil sentar do lado de alguém que não odeia a Laura a esse ponto. Tem muitas pessoas. Eu diria que ela deve sentar do lado da Iris, mas eu vou supor que o professor não deixa, porque as duas são irmãs, então vai que elas colam uma da outra. E por que que os amigos da Laurel sempre estão na outra sala? Que coisa feia. Tá bom. Pera. Tá bom. Agora a Iris também tá triste. A Tron... Depressão. As duas estão achando que a vida delas não tá valendo a pena, entendeu? Não tá indo a vida. E acabou. A gente mexe em uma hora. Ai, Mish. Tu não praticou porra nenhuma, né, pra esse papel. Ai, sinto muito. Prioridade. Tivemos mais coisa pra fazer. Mas todo mundo só fica sentado. Eles e alguém levanta, gente. Mas assim, o jogo disso pra resolver um desses medos de... Suas realizadas é conversar com alguém, porque... Aparentemente, o jogo realmente acha que isso vai resolver, assim... Tipo, uma conversa. Terapia não tem. Isso não é uma opção. Não tem nem opção, inclusive. Que porra é essa? Mentira. Assim, concluímos o desejo dos sims. Depois eu clico em discutir medos. Ah, tá. Bom, o medo da Laurel é a questão de, tipo, assim... Ela não consegue vender... Tipo assim, ela queria vender as roupinhas dela e ninguém compra as roupinhas dela, porque as pessoas odeiam ela. Ela tinha que resolver esse medo vendendo as roupas dela, né? Se a Iris conseguisse vender, ela ia ficar, tipo... Porra, viu? Eu não sou ruim nisso. As pessoas só me julgam. Que é outro medo dela, também. Esse de ser julgada. O da Iris provavelmente é assim. Ela superou o crush dela lá, escrevendo num papel. E, pelo visto, resolveu o problema dela. Eu ainda me sinto ofendido por aquilo. E agora, ela tentando ser influencer, mas ela não consegue subir a porta da verdade de empreendedorismo. Eu diria que os medos delas vão se resolver se essa roupa vender, entendeu? Tudo depende disso. A Laura tentando se acalmar falando sozinha no espelho. Mas, pera, a Iris tem a opção de elogiar a traje, né? Fala pra Laura que as roupas dela não são feias. Pera, vocês precisam comer, né? Vocês não estão com fome. A Iris tá. Vai. Ela tá ali um pouco importante. E, Laurel, fala com teus amigos aí. Aproveita o intervalo pra fazer alguma coisa que não te deixe triste. Ó, ficou feliz? O que aconteceu, velho? O Joshua, eu juro que ele tava aqui e ele sumiu. Pronto, agora o medo da Laura não deixa mais ela triste. Deixa ela revoltada com a vida. Tipo, porque as coisas não são como eu quero? Vai, aproveita essa raiva. Vai, xinga o Flávio. Agora é o momento que ela tá, tipo assim... Por que as pessoas... Tipo assim... Por que que nada não dá certo? Vai se foder. Eu vou bater naquele cara. Eu te odeio. Tu deve ser um dos que fica falando mal de mim, né? Pra não vender minhas roupas, filho da puta. Tu é feio. O que ele fica falando das minhas roupas? Quais são as minhas outras opções aqui de atacar pessoas? Subestimar a fúria. É, eu tô com mais rávida do que tu. E o cara foi embora. Hum, que pena. Tu precisa socar um armário com fúria, eu não sei nem de quem é. Só que esse aqui. Porra. Ah, é, ele precisa postar uma avaliação, né? Ela tem coisa de trabalho. Esqueci que isso existe. Eu não sei fazer isso. Velho, essa carreira não vem com nenhuma instrução, né? É impressionante. É tipo, faz isso. Como? Não sei. A avaliação do quê, meu Deus? Essa interação não existe em lugar nenhum. A não ser atividade paralela de ser influenciador online. Não sei, faz isso aí. Mais prova, vamos lá. O Altair, né? Ele faltou bem no dia de prova, né? Faz sentido. Já começou o primeiro dia na escola, o dia de prova. Se fodeu. Essa gente de atividade. Gainhou quatro seguidores. Ela não fez nada. Mas tudo bem. A interação fez alguma coisa. Mas eu não sei postar uma avaliação. E quando eu passo o mouse no jogo, não me diz nada sobre isso. A avaliação do quê? Exatamente. Nada. Tem menos gente na sala. Tem gente matando prova? É isso mesmo? Não é problema, meu. Por que vocês levantaram, gente? O que tá acontecendo? Por que elas estão fazendo a prova de pé? Qual é o conceito? Um problema complicado. Quando chega nas últimas perguntas da prova final, surge uma questão de arte. Em vez de perguntar o nome das obras de arte famosa, ela traz uma questão de arte prática. Pedindo pra diferenciar as técnicas de pintura e fazer uma pequena ilustração demonstrando seu conhecimento. Improviso, porque tu não tem a verdade de pintura. Eles contou com a sorte pra escrever a resposta da pergunta dessa prova super complicada, mas a sorte não ajudou. Você não se resposta, ela sabe que não tem como estar correta. Porque ela melhora na prova por sorte. Mas ela acabou... Mas tá escrito que ela não foi bem. Como assim melhora por sorte? Não parece ter muita sorte. Ela tá indo embora. Por que que se... Nesse jogo é uma palhaçada, né? É uma piada de mau gosto. Agora ela sentou. Ela não vai fazer a prova. Ela só sentou mesmo. A Lorde tentou dançar. Velho, eu juro por Deus. Quem é que programou essa expansão? Ninguém, eu acho. Foi uma inteligência artificial. Acabou. 10 pra todo mundo, porque esse jogo não faz nenhum sentido. Aham. Eles foram muito bem nas provas. O Laurel gabaritou nas provas. Eu adoro como a Laurel, ela naturalmente vai e tira 10 em tudo, assim, fazer nada. É tipo assim, a Iris ministra até estudava. A gente nem manda mais a Iris estudar. A gente viu que não faz nenhuma diferença. Mas eu sinto que a Laurel especificamente nem passa a atenção na aula. Ela sempre tira 10. Não tem nem graça. O tipo de diretor tenta falar com a Laurel. Sim, eu posso me informar mais cedo. É isso que tu vai me dizer? É só isso que vem falar com a Laurel. Que ela pode me informar mais cedo. Eu quero me tirar da escola, viu? Sai daqui, se forma. A Iris tá com a opção de discutir medo. Espera aí. De onde é que isso apareceu? Ai, vai logo. Vamos superar uns traumas aí. Tá todo mundo com o mesmo medo. Meu Deus do céu. Sumiu a interação. Aqui, apareceu de novo. Vai, porque a Laurel tem que ir pro negócio de dramaturgia. O que que eu tô ligando pra ela? Ai, ela não vai se formar antes todo dia é isso. Eu juro, ninguém programou essa expansão. Eu tenho plena consciência, assim. Eu sei que foi uma inteligência artificial por trás disso, sabe? Tem que ser. Não tem uma pessoa aqui. Ninguém testou. A Iris também não vai se formar antes. Para, que jogo mal feito, meu Deus. Todas as aulas tem isso. Eu vou parar de vir pra escola só pra não ter mais essa notificação. Pra não ter medo superado. A Iris está superando o seu trauma. Parabéns. Ela tem medo de fogo, né? Eu esqueci desse detalhe. Esse eu entendo. Pegou fogo umas cinco vezes no aniversário da Altair. Eu também teria medo. Bom, eu quero que a Iris e a Laurel ainda vão. Talvez fazer uns trajes novos pra vender. Agora você tem uma parceria, entendeu? Isso aqui. É o golpe que a gente tá brigando as pessoas, na verdade. Mas, Iris, tem algum trabalho avuso pra fazer? Que eles também dão pontos na teoria. Tá bom, eu vim olhar. De novo, tão querendo pegar um tesouro do fundo do oceano. Ai, cara, sabe? Chega. Que isso? Pior que a gente tem a habilidade de fazer isso. Tem coisa com insuologia. Não tem nada que combina muito com ela. Vou te dizer, o mais perto é ela ir pegar o seu tesouro de novo. Sério. Vai ser comida pra um tubarão uma hora dessas. Quer saber melhor? Não. A Laurel vai estar liberada às cinco e meia, né? A gente podia ir pra lá, então. A gente espera ela lá. Ih, desfile de moda. Hum. Toda vez que a gente vem isso tá acontecendo na impressão minha. Ele sabe o que tu pode fazer no tempo livre? Fazer uma videochamada. Com a Mayra, que tu não vê ela faz um tempão. Não acaba de falar bom amigo de Iris. Por quê? Do nada. Esse cara tá posando aqui. Essa é a tua roupa que tu tá usando pro desfile de moda. Tá bom, é um conceito. Iris, se apresenta. Vai que ele quer ser nosso modelo. Tu trabalha com isso? É isso. No momento a gente tem uma pessoa que faz essa roupa. Uma pessoa que vende essa roupa. A gente pode usar o modelo? Ele é leg, familiar, seguro de si. Virou bom amigo. Perfeito. Você não tá contratado. Não, pera aí. Pergunta sobre carreira. Especificamente, tu faz o que da vida? Agente de campo. Então tu é um modelo. Tu tá infiltrado aqui. Tem algum crime acontecendo. Tá bom. Iris, vai lá dançar que tu tá entediada. Ah, que é isso, gente? Não. O Sidney e o Noah aqui. Vão se fuder vocês dois. Vocês dois, tá? Vocês tão aqui por quê? Tão no encontro. Vão se fuder. É assim que eu sinto quando vejo eles agora. Iris, tu não olha. Eu sei que, tipo assim, só tem vidro nessa parede. Difícil evitar, mas não olha, tá? Especificamente agora que eles tão segurando as mãos. Não olha. Porque, sabe o que eu percebi? Ela tá dançando e não sabe diversão. Esse jogo nem funciona. Eu vou usar cheat. Não quero nem saber. Era pra subir. Laurel, vou ter cobrir a naturgia, hein? Também aqui. A cidade dela toda cagada. Meu Deus. Não tem muito que eu posso fazer por ti. Tu pode ir no banheiro se tu quiser. É isso que eu te ofereço. Banheiro. É o seguinte, Laurel. Vai lá. Crie roupas. Vai lá. A primeira nem vendeu, mas a gente tá confiante de que vai dar certo. Sabe, a gente tem um modelo agora. A gente devia criar uma roupa masculina. Pra aquele cara. Ele não concordou, mas ele vai. Ele não tem escolha. Não, gente. Espera. Foi um conceito aqui acidental, mas esse é o conceito. A gente tá aqui, entendeu? Pra criar uma inovação na indústria. Eu gostei. Fica muito torto o sapato. Não, imaginem aquele cara usando isso aqui. É muito estilo. Pera aí. Tem acessórios ainda. Ah! Ah! O colar. A gente não tem que se limitar pelas normas, não. Entendeu? Isso aqui, ó. É a beleza. Não, pera. Assim. É assim que todos os homens vão se vestir agora no meu jogo. A Laurel vai criar tendência. Pera aí. Eu preciso de um nome. Eu não sei que nome. Já sei. Macho Alpha. É isso aqui o nome. Adorei. E pera. Mas a gente tem que ter uma sensação seguinte. A gente tem que ter um balanceamento. Isso é o estilo da Laurel. Mas assim. Se a Iris vai vender, a gente precisa sair da caixa. Entendeu? Porque tem que convencer que a Iris tá vendendo, né? Vamos fazer uma coisa mais coloridinha. Alguma coisa assim, mais feliz. Eee. Esse aqui eu vou chamar de Vem Carnaval. Assim. Temos que ter variedade, entendeu? Pra todos os públicos. Adoro que tu vê. Estilo. Básico. Básico? Isso é o básico. Tá, né? Esse jogo acha. Quem sou eu pra dizer que não. Tá bom. Agora... A merda é que o jogo não deixa arrastar isso pro inventário. Tem que dar de presente, né? Deixa eu dar de presente aqui. Iris, toma. Tu que fica com os itens, entendeu? Toma nessa caixa que eu acabei de fazer. Nessa aqui também. Nosso modelo não tá mais aqui, né? Ainda bem que a Iris já tinha se apresentado. O cara foi embora rapidinho. Ele vai muito ser nosso modelo. Ele não tem escolha. Quem é o indivíduo? Thiago. Thiago Batista, o agente secreto. O agente secreto de Zê. Oi. Tudo bom? Pode botar essa roupa aqui enquanto eu tiro umas fotos tua pra postar na internet. Mas ele fugiu. Tem uns aqui que são participantes do desfile, mas não tem mais ninguém desfilando. Então eu acho que vocês estão todos mentindo pra mim. Ah, eu não vi uma coisa que dá pra ver. Pera aí. Eu não lembro nem onde é. Trend. Tem como ver... Últimas tendências, Iris. Vai. Descubra. Será que o que eu fiz envolve as tendências? A análise do Trend tendência. A almofadinha está em alta. Ah, vai se fuder. A roqueira está em alta. O primeiro que a gente fez era o roqueiro. É que dá pra te ver. Tem um estilo que o jogo define no traje. A almofadinha? Esse é um estilo que, tipo, a Laurel especificamente odeia. Mas, assim, precisamos fazer pelo venda da marca. Eu tava lendo aqui porque tem como tu ler, tipo, sobre o Trend. Todos os visuais da moda pertencem a uma tendência. Vestir e promover um visual da moda aumenta o nível de impacto, além de tornar a tendência mais popular. A Iris vai ter que começar a botar as... Pera aí. Tem como tu vestir as roupas e depois vender elas? É coisa de pensar, né? Tipo, se tu veste, tu meio que não perde o item, né? Que tu tem como vender. Porque senão, como é que tu vai fazer as pessoas... Tipo, como é que tu vai vestir pra promover o negócio? Bom, Laurel. A gente já vai testar isso aqui, mas, Laurel, tu tá ligado que temos uma tendência, né? A Iris é me lembrando do Ian quando ele fazia... Quando ele era, tipo, agente de umas cantoras. Ela é agente da Laurel, entendeu? Ela foi precisar... Essa aqui é a tendência, tu precisa criar isso aqui. Quer vender ou não? Eu não consigo criar... Não tem mais opção de criar, legal. Sumiu. Ali. Apareceu de novo. Ai, a Laurel tá aqui, mais uma pessoa que tá posando. Tu também quer ser uma modelo? Ela só tem um homem. A gente vai fazer só roupa masculina agora. Iris é o teu momento. Te apresenta. Oi, tudo bom? Terei interesse na carreira de modelo? Ele é ciumento, devorador de livros gastrômono. Não me interessa. Tu tem interesse? Tu tem algum emprego que tu gostaria de largar pra ser modelo? Ah, expediente. Eu esqueço que essa merda dessa carreira tem expediente. Tipo, de verdade. Ai, vai trabalhar. Eu nem consigo cumprir tua tarefa diária porque eu não sei o que é ela. Mas faz o teu trabalho. Ele é desempregado. Que engraçado isso. Pera, pergunta sobre diploma. Tu tem diploma? A Iris é a que faz a conexão, entendeu? Porque a Laurel não é boa com gente. É melhor ela nem conversar com essa pessoa. Deixa com a Iris. Ela é super sociável. Ela é amiga de todo mundo. Ela dá oi. É amiga das pessoas. Diploma em biologia. Nossa, vai pro lixo esse diploma com a carreira que a gente vai te dar. Eles vai ali e pergunta pra Laurel o que ela acha desse cara. Tu acha que ele tem potencial? Antes de eu ter que trabalhar, vai. O que é que tu acha, Laurel? Não tive prazer de conhecer o Ricardo. Ele tá na tua frente e tu tá numa conversa com ele. Ah, não. Ela não fez a apresentação, apesar de estar na conversa. Dá oi. Então, agora a Laurel não tá mais puta e revoltada com a vida. Ela tá inspirada. Tá vendo? Faz bem pra ela. Vem aqui. Bom, Iris, vai logo pro trabalho. Chegou teu horário. Agora a Laurel vai ficar aqui um pouco sozinha. Cria um visual da moda. Eu mandei e ela simplesmente me ignora. Esse jogo me ignora. Moda almofadinha. Isso que o jogo... Tá bom. Eu consigo filtrar isso ali no negócio de criar traje. Eu não sei. Eu não sei definir isso com a minha cabeça. Tem que ser masculino porque a gente só tem modelo masculino agora, entendeu? Aqui em cima tem filtro, mas tem o filtro... Ai, tem o estilo. Almofadinha. Ah, tá. Gente, já chegamos aqui, ó. Esse é o traje, entendeu? Bem diferenciado. O nome vai ser... Meio bicha, acho que assim... Dá pra entender, né? Porque foi o meu conceito por trás aqui dessa criação. Espero que gostem. Ai, tem como a Laurel vestir mesmo sem traje masculino. Peraí, eu quero fazer um teste então, se dá pra... Entra aqui, porque ela não quer ser vista vestindo isso aqui. Ela criou, entendeu? Pelo dinheiro mesmo. Pela reputação, mas ela é contra. Eu quero salvar o jogo e ver... Eu posso vestir o traje e aí tirar o traje e vender ele? Porque senão eu não sei mesmo como o jogo quer que eu divulgue o negócio. Se quando eu vestir vai ser desbloqueado pra mim. Salvando aqui pra eu poder voltar o save se não tiver como. Talvez tenha como tu vestir e andar por aí com o negócio e depois guardar na sacola de novo pra vender. Vamos do teste. Veste traje. Ó. Veste. Não. Ah, bota... Não é esse sapato que eu... Mandei botar. Laurel, não sai... O mundo não quer te ver assim. Volta. Você olha no espelho. Ela tá tentando se incentivar aqui. Ela é atriz, ela não tá no personagem. O que uma pessoa meio bicha acharia desse traje? Interpretação, entendeu? E sim, a calça de couro é só pra quem entendeu. Ah, então... Chega. Agora o que eu faço? Tu não vai... Eu ia dizer, ela não vai tirar uma selfie, né? Eu não acho que ela iria criar um registro nesse momento. O que eu faço agora? Ser nojenta... Não é isso. Nela não tem nada... Se eu... A sacola tá no... Ah, a sacola tá no nojentário. Remover traje. Eu tiro, tipo, dela e boto de volta na sacola. Ah. Então, sim. Dá pra dar o traje pra pessoa, ela veste. Tu anda por aí com o traje, as pessoas ficam uau. E aí tu vende com mais influência, entendeu? Ah, Iris, tu vai ter que começar a vestir nossas roupas. A Iris é influencer. A gente só faz roupa masculina. Pera, eu realmente tô curioso pra ver como é que funciona essa questão. Tipo, se a gente, por exemplo, tirar foto com os caras. Isso aumenta, tipo, o impacto do traje. Será que foto adianta? Será que a gente vai ter que pegar os caras, vestir eles e fazer um desfile pra todo mundo ver o traje pra vender mais? A gente vai ter que experimentar isso aqui. Mas vai pra casa logo que tá morrendo de sono. E, tipo, hoje deu. Agora temos experimentos, entendeu? A parceria. O golpe está definido. O golpe só tem que ser mais bem divulgado agora. A Misty voltou pra casa com o dinheiro dela. Daqui a pouco a Iris chega também. Coitada da Laura. Ela tá morrendo de sono. Vai direto pra cama. Vai sonhar com os vários crimes que ela tá pensando em cometer depois de hoje. Várias identidades forjadas. Várias pessoas achando que a Iris tá vendendo roupa e na verdade era ela o tempo todo. Ha, ha, ha. Imagina que lindo o momento em que a Ash chega na escola vestindo um traje da Iris e ela nem sabe que na verdade quem fez foi a Laurel. Ha, ha, ha. E o Altair tá jogando xadrez? Mas eu tenho que imaginar que o Altair é, tipo, aquele personagem que ele é todo bobão e fica fazendo pegadinha com as pessoas. Mas, na verdade, no fundo ele é, tipo, ultra inteligente. Ninguém sabe. Por que tem uma cadeira faltando, inclusive? Deve ficar pra mim tocar. E aí, tipo, por dentro é, tipo, ultra inteligente. O mestre de todas as áreas de conhecimento. Mas ele finge que ele é burro. O que que tu tá fazendo? A foto que o cara tá tirando. Ele tá, ó, flexionando os músculos. Que músculo? Não tem. Se bem que eu estarei mentindo se eu não dissesse que eu nunca tinha uma foto dessa na academia, mas eu não posso porque eu não tenho o que mostrar. É só pra mim mesmo, então, entendeu, Altair? Bom senso, senão vai sofrer bullying depois. Adolescente é uma praga. Não dá pra fazer nada que eles vão rir da cara. Vai dormir, inclusive. Eu não sei. O que que tu tá fazendo o dia inteiro? Vai dormir. Que tu tá com sono. Bom, é. Dão uns da noite é um horário bom de dormir, vai. A Misty tá simplesmente nadando. O Peter tá usando o computador pra fazer nada. E aí ele chegou agora do trabalho. Ela nem é paga direito, né? Não tem que ser dedicado ao trabalho merda nenhuma. Ai, come aí tua janta. E ela também já vai dormir. Que mundo é esse que os adolescentes dormem antes dos pais, hein? Tá errado. Mas é o que tá acontecendo aqui. Ela largou metade do prato de comida ali. Tá. Dormir é mais importante. A fome já tá quase cheia mesmo, não tem problema. A Misty foi dormir. Peter. Ai, Peter, vai dormir também. Chega. Vamos terminar o episódio de um todo mundo dormindo, então. Deu. E pronto. Chegamos ao fim. Hoje iniciamos o esquema de moda, entendeu? Os primeiros passos. Mas sério, agora eu tô... Eu não vou mentir. Eu tô um pouco empolgado pra ideia. Esses dois caras que a gente conversou ali vão muito ser nosso modelo, querendo ou não. Eles conheceram a Iris e ela conquistou eles. Já são melhores amigos, entendeu? Eles vão fazer isso. Mas isso vai ter seu desenvolvimento nos próximos episódios. Então, por hoje, é isso. Espero que vocês tenham curtido o episódio de hoje. Eu vejo vocês nos próximos. E tchau.